A Fazenda da Esperança organizou no fim de semana um jogo de futebol e vai também leioar o macacão utilizado pelo piloto Ayrton Senna para ajudar na recuperação dos jovens. Os times da Fazenda Esperança e de ex-jogadores e artistas convidados se uniram na chamada corrida contra as drogas. A gente sabe que droga não tem idade nem classe social, então tem que ser feito um trabalho preventivo principalmente, porque a gente sabe que prevenir é muito melhor do que remediar. Mas antes da bola rolar, alguém arrisca o palpite de time vencedor? Entre vários dribles e passes, o início do primeiro tempo foi dos goleiros, com ótimas defesas. Mas os atacantes também mostraram serviço. Três gols até a metade da partida. Teve essa oportunidade de mostrar nosso futebol aqui na Fazenda, jogar com esses craques que é eles. No intervalo, Frei Hans apresentou o macacão que pertenceu ao piloto Ayrton Senna, doado a Fazenda Esperança. A partir de agora, está disponível para leilão. A renda será revertida para o trabalho da instituição na prevenção contra a dependência química. Dando um lance de mil reais, recebe um cupom e esse cupom entra numa urna que depois vai ser sorteado no grande jantar das corridas. De volta ao jogo, no segundo tempo, a torcida não teve do que reclamar. Foram cinco gols e muita comemoração. Fim de jogo aqui no Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. O placar ficou 4x4, tudo igual. Mas nessa partida, o resultado é o que menos importa. Vitória mesmo é da solidariedade. Eu espero que realmente este ano se pode fazer muita conscientização, dizendo a todos, vamos juntos, 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 lutar contra esse mal da droga. Vem de jogo aqui no Dario Rodrigues Leite